A coletiva aconteceu na sede da Secretaria de Segurança Pública e reuniu comandantes do Corpo de Bombeiros, polícias, civil e militar, além de veículos de imprensa. Foram apresentadas as estratégias de atuação para as eleições deste ano. Ao todo, será empregado um efetivo de 4.800 servidores, que vão atuar na capital e também no interior do estado durante o primeiro turno das eleições. Aqui em Segipte, são 1.190 locais de votação. Deste total, a maior parte é direcionada à Polícia Militar, que vai colocar em serviço mais de 3.700 agentes. O trabalho inicia já na tarde da sexta-feira e vai até o domingo. O estado foi dividido em quatro áreas de comando, cada área comandada por um coronel, com os efetivos distribuídos. Porque é importante salientar que o nosso efetivo ordinário continuará trabalhando normalmente na segurança dos cidadãos. Esse efetivo de mais de 3.000 policiais serão para os dias anteriores à eleição e para principalmente os locais de votação à disposição da Justiça Eleitoral, para que as pessoas possam realmente ir para o seu local de votação com muita tranquilidade. Já a Polícia Civil vai trabalhar em apoio à Justiça Eleitoral, com 387 agentes e escrivães, além de 93 delegados. O custo direcionado ao primeiro turno é de mais de R$ 238 mil. Além das equipes extras, as delegacias plantonistas estarão abertas 24 horas. A Polícia Civil vai atuar de forma suplementar nos locais onde a Polícia Federal não tem sede. Então, no interior do estado, estaremos com todas as delegacias distritais, municipais e regionais abertas para confeccionar procedimentos, recepcionar procedimentos de crimes comuns e crimes eleitorais. No caso, Lagarto, Itabaiana, Glória e Tobias, só de crimes comuns, porque lá a Polícia Federal terá sua sede. Então, teremos aí, em cada unidade da Polícia Civil do interior, em cada município, um delegado com escrivães e agentes formando uma equipe. Na capital, considerando que a Polícia Federal tem sua sede a Aracaju, a Polícia Federal recepcionará as ocorrências de socorro São Cristóvão e Barra dos Coqueiros. O Corpo de Bombeiros estará com 50% do efetivo em segurança e ocorrências de socorro de 14 municípios, além das bases já instaladas nas regiões. Nós estaremos integrados e acompanhando permanentemente a operação desde o início até o final dela. Então, acreditamos que todas as orientações feitas pelo TRE, nós estamos alinhados para fazer o cumprimento dessa missão. O objetivo é combater os crimes durante o pleito e fazer das eleições no Estado um momento democrático e seguro. Em caso de necessidade, as forças policiais podem ser acionadas. Teremos o canal do Disque Denúncia, que já é existente, 181 vai receber também denúncias de crimes eleitorais, para aí podermos avaliar e distribuir a atuação. Teremos o COPE, a DIPOL, a CORE, unidades especializadas para atuar em caso de necessidade, em situações urgentes e mais sensíveis.